Se somar os meses aí, por alto, tá? Se somar por alto. Vocês já devem ter faturado o quanto com a reflexologia. Professora, e essa conta eu não fiz ainda. Eu tenho até ali anotado, mas eu não somei exatamente. Mas já foi bastante. Então, eu vou chutar. Mais de 10? Mais de 15? Mais de 20? É, acho que já está chegando quase lá, se não mais já. Mas por ali acho que já está. No começo foi menos, né? Agora já, de janeiro pra cá mesmo, que foi isso. Daí foi, meu, muita gente assim. Dezembro, janeiro pra cá. Você começou com a gente lá em setembro, novembro. Você já acumulou uns 20 mil. Mais ou menos isso, acho que já. Oi, minha, professor. Oi, Roseli. Bom dia. Tudo? Tudo bem? Que foda. Que bom, que bom. O que você traz de bom hoje pra nós, Roseli? Pois então, professor, hoje eu preciso de uma ajuda do professor de novo. Só uma ajuda. Então, vamos lá. Mas se apresenta pro pessoal quem é você, de onde você fala. E aí você faz a sua pergunta. Então, eu sou Roseli e eu moro em Itaió, Santa Catarina. Mas é um município bem pequeno. Então, professor, eu estou atendendo um casal e eles têm uma filha que ela tem lúpus. Então, é uma doença autoimune, né? E assim, ela tem várias dores e ela também é bastante depressiva. Tipo assim, além do atendimento do protocolo geral e tudo aquilo que a gente faz, tem algo a mais, professor, que a gente consegue ajudar com lúpus? Então, tem um universo de possibilidades. Pode ramificar pra qualquer lado. Como que a gente vai entender pra que lado a gente vai? Partido daquele pressuposto de estudar o cliente. Eu não atendi ela ainda. Então, você vai... Ah, tá. Então, uma coisa você ainda... Bom, uma não. Muita coisa ainda você não sabe dela. Não, realmente eu só sei isso ali que foi o que a mãe dela me falou, né? Só isso. Que idade que tem a menina? Ai, professor, eu acho que ela deve ter... Eu acho que é mais de 30. É, eu acho que sim. Já é uma menina, é uma mulher. Mas ela é solteira. Você sabe que ela é solteira. Então, tem... Tá vendo? Então, tem várias perninhas de assunto que já eu fico cheio de curiosidade, né? De saber. Mas tudo no seu devido tempo, né? Mulher com mais de 30 é solteira, tem motivo. Solteira, solteira, não namora, nunca teve um relacionamento. Não teve. Ela é bastante caseira, até então que ela trabalha em casa, ela não trabalha... Assim, ela trabalha para uma empresa, mas em casa. Ela não sai de casa para trabalhar. Ela é sozinha. Ela é com o pai e a mãe, né? Então, tem várias perninhas de assunto que minha cabeça fica que nem pipoca. Só que eu tenho que pegar um e deixar o outro de lado. Sabe a receita Masterchef? Masterchef? Você faz alguma coisinha, deixa lá o fermento crescer, faz outra coisa, faz outro processo e depois junta tudo. Então, é uma mulher, 30 anos, solteira, trabalha em casa por conta que a empresa colocou ela para trabalhar em casa. Home office. Então, dentro da estrutura do iceberg, filha tem mais ou menos uns 30 anos, é solteira. O motivo de estar solteira é um assunto que a gente reserva. Receita Masterchef, deixa de lado, não cutuca esse assunto. É um assunto a ser trabalhado? Sim. Agora é hora? Não. Agora não. E aí, ela tem lúpus, está diagnosticada há algum tempo. Você tem ideia de quanto tempo está diagnosticada? Pelo que a mãe dela me falou, acho que já faz quase uns 10 anos. Então, se há uns 10 anos ela está diagnosticada com lúpus, quer dizer que alguma coisa aconteceu há uns 12, 13 anos atrás. Ou um pouco mais para trás ainda. Então, esse detalhamento você vai ter na conversa com ela. Só que, outra coisa, é um assunto receita Masterchef, que você não deve mexer agora. Porque, como você sabe, pode ser uma caixa de Pandora, pode sair cobre lagartixa disso aí. A gente não sabe... Pode assustar e não voltar mais. Isso. Pode começar a florar um monte de coisa que, eventualmente, você não vai ter controle. Um momento. Mas aí, ela tem o lúpus. Como a gente sabe, lúpus é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É o corpo brigando com o corpo. Ou seja, tem uma confusão dentro do corpo. Uma confusão no corpo é uma confusão dos cinco elementos. Não é bem isso? Está bagunçado. Está virado do avesso. É hora de mexer nisso? Não. Receita Masterchef. Eu já sei, tenho consciência disso. Preciso trabalhar isso, mas ainda não é a hora. Lembra? Receita Masterchef. Você vai fazendo procedimentos, procedimentos. Depois você junta a receita. Mas aí você falou também que ela é depressiva. Faz todo sentido. E do lúpus, depressão, caminho ali, meio que junto. É hora de mexer nisso? Não. Receita Masterchef. Deixa do lado. Você viu quantas gavetinhas? Quantas ramificações? Lembra que eu falei? Tem um monte de caminho que dá para seguir. São várias ramificações. Só que o atendimento primeiro volta para a base. O que é o atendimento primeiro? Voltar para a base, o que é? É fazer o SPO simples, prático e objetivo. Você falou que ela tem dores. Então, nesse primeiro momento, você precisa ganhar a confiança da sua cliente. E como que você ganha a confiança da sua cliente? É aliviando esta dor física que ela tem neste momento. Então, qual o tipo de dor física que ela tem neste momento? Você queixa dor na coluna, dor nas pernas. Eu acho que até dor de cabeça. Acho que, não tenho certeza, mas eu acho que sim, dor de cabeça. Acho que foi o que a mãe dela também. Eu não perguntei muito, professora. Mas foi o que ela mais comentou. Então, você tem uma pré-fixia terapêutica meio feita já. Já. Já meio mastigadinha. Então, quando ela chegar, você pergunta, faz aquela perguntinha que abre todas as portas. Em que possa me ajudar. Isso. Parabéns. Pessoal, a Roseli, ela está 10. Pergunta para o cliente. Embora eu já sei algumas coisas no cliente, eu quero que o cliente sinta vontade comigo. Você não pode falar para o cliente, olha, a sua mãe já me falou isso, 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 isso. Não pode. Não. Ela está com o cliente, aí a cliente vai ficar pensando, o que será que a minha mãe falou a mais? Será que a minha mãe falou daquele meu segredo para ela também? Eu acho que aquele segredo que eu tenho é um segredo muito meu. Será que ela falou ou não falou? Aí ela não vai ficar segura com você. Você vai aflorar o ostracismo, ela se fechar. Então, a pergunta, comece como se você não soubesse nada sobre ela. E não diga, quando ela começar a falar, não diga, é, a sua mãe me falou isso, realmente. Não diga isso. Eu nunca falo nada, mesmo que eu sei algo, mas eu não falo nada. Procure trabalhar com aquilo que ela traz para você, porque aquilo que ela trouxer para você é aquilo que ela está permitindo que você trabalhe. Ah, Roseli, estou com muita dor de cabeça, dor na coluna. Eventualmente ela não fala do lúpus para você. Ou, eventualmente ela não fala que ela tem depressão, porque ela quer se resguardar, eventualmente tem vergonha, uma coisa assim. Então, aqui no link que eu posso te ajudar, ela vai falar para você as dores do corpo, certamente ela vai falar. Se porventura ela falar do lúpus, falar da depressão e não falar das dores do corpo, aí você pergunta, você sente algumas dores no seu corpo? Aí ela vai falar, ah, eu tenho dor aqui, dor ali, dor ali, dor ali. Primeira sessão, protocolo geral e dá uma atençãozinha a mais nos pontos de dor. Isso, é, exatamente. Isso, a cliente vai fazer o quê? Ela vai se apaixonar pelo atendimento, porque você vai conseguir aliviar a dor dela e não vai ser invasiva. Porque 40 minutos passam assim, né? Tem que cuidar porque voa. Voa, o tempo voa. Então, ao final dos 40 minutos da terapia, você já teve as informações que você precisa, já fez o protocolo geral, já fez o QP, QP. O pessoal sabe, deixa eu fazer uma perguntinha para o pessoal aqui, não vai responder, eu sei que você sabe. Vou fazer uma pergunta para o pessoal. Pessoal, você sabe o que é QP? QP é queixa principal. Então, a queixa principal do primeiro atendimento. Não, mas a queixa principal é o lúpus. Eu sei que a queixa principal é o lúpus. Mas no primeiro atendimento, a gente não trabalha a dor emocional. Então, já que no primeiro atendimento a gente trabalha a dor física, qual é a QP da dor física do primeiro atendimento? É a dor na coluna, é a dor na perna, é a enxaqueca. Eventualmente, como você falou que ela tem 30 anos, será que o ciclo menstrual dela está legal? É, aí eu não sei. Tem muita córtex. São tudo coisinhas que você, com delicadeza, você pergunta se o ciclo menstrual é regulado, não é? Aí ela vai falar. Ah, tem isso, isso. Ah, é legal, não é? Normal. Ah, não, tem muita dor. Ou seja, então dentro da QP, você pode entrar um pouquinho também na parte reprodutora, né? Essa parte aqui do pé. É o útero, o bário, tal, tal, tal. Ó, 40 minutos, voa. Final da sessão, faz a avaliação. Como que você está? Melhorou? Você sabe que ela vai estar melhor. Você já vivencia isso. Aí ela vai sair da primeira sessão, aliviada da dor e já colocando confiança em você. Porque você não cutucou aquelas caixinhas que eu comentei. Aí na próxima sessão, dá a sequência, faz protocolo geral. Ah, e uma coisa, analisa. Por exemplo, no final da sessão, eu sempre peço para vocês fazerem a avaliação. E aí, gostou? Gostei, tal. A dor que você sentia, melhorou? Melhorou. Quanto? De 1 a 10, quanto melhorou? Ah, a dor de cabeça melhorou tanto, dor na perna melhorou tanto. Aí você anota. Ó, aí você fala para o cliente. Olha, hoje, como é a primeira sessão, nós não avançamos nas dores emocionais. Conforme você já me relatou, que você tem algumas coisinhas aqui. Mas você já se sente melhor emocionalmente? A pessoa vai dizer que melhorou também. Porque melhora também. Ah, melhorei. Quanto que você melhorou vir 1 a 10? Ela vai te dar uma nota. Vai pegar um bacana. Se agendou para a próxima semana. Faz o julgamento, todo o procedimento. Dá o encerramento. Semana seguinte, cliente já chega mais aberta, mais receptiva. Já sabe, já te conhece. Sabe qual é o seu procedimento. Como que faz, como que não faz. Na segunda sessão, a cliente chega com vontade de falar sobre ela. E aí você começa a mergulhar onde? No iceberg dela. Daqueles assuntinhos que ficaram parados. Aí você pega um assunto que seja importante, que dê para trabalhar na segunda sessão. E vai seguindo, vai trabalhando. Exatamente. Já me ajudou bastante. Bastante. Te ajudei. Isso. E sempre analisando, sempre perguntando como você está, se sente melhor. Eventualmente, esse assunto dos 30 anos é solteira. É solteira porque é um assunto importante. É convém ser trabalhado? Não sei. Às vezes tem pessoas que estão bem reservadas, não gostam de... Ou pode ter um trauma aí também. Pode estar aí. Pode. Estou dizendo que está porque eu não conheço o cliente. Pode estar aí um possível motivo do lúpus. Isso. Pode. Estou dizendo que está. Porque eu não tenho bola de cristal, não vou conversar com a cliente. Eventualmente, quem sabe, lá na infância ou adolescência, ela possa supor algum trauma referente à feminilidade dela, referente a um namorado, um abuso que eventualmente possa ter tido. Isso trouxe um trauma. Isso trouxe ela ficar patente. Porque ela não sai, né? Não fica zera, não sai. Isso talvez fez ela ficar muito patente. Então, são coisas que vão abrindo aos poucos e você vai trabalhando. Vai trabalhando. 40 minutos, corre rapidinho. Terminou a segunda sessão, semana que vem a gente continua. E a cliente vem cada dia mais contente, mãe. É. Tá bom? Exatamente. Roseli, como que está o início do mês de abril? Começou bem? Bastante bem. Bastante serviço, professor. Nossa, bastante, bastante. Nem... Você já atendeu um cliente? Quanto tempo você já atendeu hoje? Hoje de manhã, dois. Hoje tarde tem mais... Deixa eu ver. Seis, eu acho. Hoje é tarde. Seis? Hoje é tarde. Dois de manhã. Oito clientes hoje. É que daí, essa semana, eu só vou trabalhar até quinta, né? Só até amanhã. Aí o pessoal se apuraram. É. Aí, para amanhã, tem nove. Para amanhã. Tem nove? Você está na média de quantos dias por dia? Uma faixa de seis, eu acho que fecha. Que legal, hein? Você chegou a fazer o fechamento do mês de março? Exatamente. Fechado, fechado eu não fiz. Mas passou bem de cem atendimentos. Passou. Passou de cem atendimentos no mês de março. E em valores você tem números? Em valores você tem números? Ah, passou. Passou de cinco mil. Passou. Você está com a gente faz quanto tempo, Rosalina? Você tem. Do ano passado. Trabalhando, né? Setembro. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, janeiro, março. Está aí há seis, sete meses com a gente. É assim, meu, eu só não atendo mais o professor, porque eu não tenho horário, mas assim... Tem alguma mágica, Rosalina, para você ensinar para o pessoal que está aqui? Ah, eu? Mágica não tem, né? Eu acho que não. É só, tipo, a gente ter a dedicação e fazer um trabalho bem feito, né, professor? Entregar aquilo que o cliente espera, né? Então, qual é a receita? Eu vou pedir para você passar uma receita para os alunos que estão aqui. Tem muita gente que está aqui que é da turma sua. Tem alguns da turma sua, mas a maioria que está aqui ao vivo com a gente é da turma agora de março. Pessoal novato, né? Então, você como a mais velha da turma, né? Aqui, né? Porque você é mais velha assim, está mais tempo no curso. Na idade, mais velha no curso. Tem aí seis meses de estrada no curso. Qual é a dica de ouro que você deixa para os alunos que estão aqui? Ah, professora, eu acho que tem várias, né? A simpatia com os clientes, a conquistar a confiança com o cliente, uma boa conversa, entregar um ótimo resultado. Até então que foi essa semana mesmo que eu conversando com uma cliente aqui, que ela já veio agora quatro sessões. Então, ela já estava desanimada de ir em médico e assim, sabe? Não via mais jeito para tanta dor que ela tinha, inúmeras dores, né? Aí, então, um dia ela estava desesperada de dor. Um dia ela ligou para mim, ela disse, Ah, Rose, tu não vem fazer uma massagem para mim? Daí eu nem estava em casa aquele dia. Eu até estava em outra casa atendendo uma outra pessoa. Aí eu falei para ela, Ah, na volta eu passo lá na tua casa. Aí passei lá, fiz uma massagem nela. Aí no dia seguinte eu perguntei, Daí, te ajudou? Te aliviou? Sim, me ajudou bastante. Daí eu disse, queres agendar para frente? Sim, vou agendar. Ela agendou, continuou. Agora está vindo. Daí até a gente conversou. Daí eu disse para ela assim, Tu me viu como em última opção, né? Quando tu achou que nada mais, tu acreditava em nada mais, tu pensou, vou lá ver se vai ajudar, né? Ela olhou para mim e ela ficou até vermelha. Ela falou, realmente, foi isso que eu pensei. Daí eu falei para ela, disse, Vi se como ajudou, como está. Meu, hoje ela está muito bem. Ela disse que nem, não sei das dores que ela sentia, ela não sente mais nem 1% do que ela sentia, né? E ela sentia muita dor. Roseli, parabéns, sucesso. Então, o pessoal que está aqui com a gente, hoje eu falei o tema do nosso 707. Hoje eu falei sobre crenças limitantes. Eu vou, ó, só para eu abusar um pouquinho de você, posso? Se eu souber responder. Então, ó, eu relacionei para a aula de hoje algumas crenças limitantes. Eu queria que você pensasse na frase que eu vou te falar e falasse alguma coisa, tá bom? Sobre uma crença limitante. E crença limitante, como eu coloquei, é tudo aquilo que te impede de dar o próximo passo. Uma crença limitante. Sou incompetente. O que você fala sobre isso? Eu acredito que ninguém é incompetente, né? Se a gente quer conseguir alguma coisa, se a gente, tanto no trabalho ou numa dor, se a gente quer conseguir se livrar ou quer conseguir aquilo que a gente quer, ninguém é incompetente. Tem que ter, assim, força de vontade, coragem, fé. Eu vejo dessa forma, né? Legal, parabéns. Outra frase que tem várias pessoas que, às vezes, falam. Porque aqui o nosso curso é online, né? Você fez o comigo online. Ah, eu estou lembrando disso, que a gente já se falou várias vezes, né? Eu lembro de uma vez lá atrás, seu sobrinho... Ele me ajudava em tudo, porque eu não sabia mexer, eu não sabia mexer em nada. Eu sabia mal fazer ligação. E, tipo assim, eu tinha muita dificuldade. E ele dizia para mim, tio, eu vou te ensinar uma vez, de agora para frente, e tu se vira. Há uma crença limitante que apareceu agora de pouco. Vergonha de se aparecer, de se expor. Isso tem muita gente que tem. Pessoas até que se escondem, né? Mas, assim, eu falo assim, daquilo que eu sei, eu não tenho medo, e o que eu não sei, eu procuro aprender. Então, assim, eu não... Para mim, isso não é dificuldade. E não deve ter dificuldade para ninguém, né? Outra crença limitante que a gente tem observado. A pessoa diz assim, não acredito que a massagem nos pés alivia as dores físicas e as dores emocionais. Isso eu já ouvi muito aqui, professor. Tem pessoas que... Eu já ouvi muito isso. Tem pessoas que vêm aqui e dizem assim, ah, mas eu vou... Até outro dia, uma pessoa chegou e falou para mim assim, ah, eu já fui em muitos lugares e nada me ajudou. Ah, eu vim aqui para ver se essa vai melhorar. Daí eu falei para ela, mas se você ver só para ver, não vai melhorar. Você tem que vir para melhorar. Daí vai melhorar. Daí ela disse assim, ah, mas... Daí eu perguntei, você conhece a refluxologia? Não, não conheço. Não sei o que é. Eu disse, então, depois que eu te explicar, tu vai ver que vai te ajudar. Aí ela pegou, fez a massagem e está... Está 10, né? Está... Mas, assim, eu ouvi muito isso. Ela virou um cartão... Virou um cliente. Ela que falava que não dá certo, hoje... É, até então, porque aqui é um lugar pequeno e ninguém conhece, né? Que bom. Uma outra frase, uma crença limitante que a gente ouve bastante, né? Sou muito velha. Acho que ninguém é velho para aprender as coisas assim. As pessoas envelhecem e se querem, né? Mas a cabeça sempre é jovem, né? Até alguém falou isso para mim. Eles chegaram depois... Sim, eles disseram isso para mim. Eles disseram assim, ah, mas tu é louca. Depois de quase velha, eu queria inventar, estudar. Eles disseram assim, vai arrumar coisa para te fazer e ainda querer trabalhar mais. Falaram para mim. Crença limitante é tudo aquilo que te impede de dar o próximo passo. Exatamente. Às vezes, uma pessoa que fica falando minhoca para a gente, ela está me impedindo... Ou ela consegue fazer a gente acreditar que não é capaz, né? Consegue fazer acreditar que eu sou velho, que eu não fico mais para nada. E, né? Como ela disse para você... Que depois de quase velha, eu ia arrumar coisa para mim fazer. Ela disse, vai fazer outra coisa, vai descansar. Eu digo, mas não é isso que eu quero. Eu quero fazer um diferencial. Se somar os meses aí, por alto, tá? Se somar por alto. Vocês já devem ter faturado quanto para reflexologia? Professora, e essa conta eu não fiz ainda. eu tenho até ali anotado, mas eu não somei exatamente. Mas já foi bastante... Então, eu vou juntar. Mais de 10? Mais de 15? Mais de 20? Mais de 20? Acho que já está chegando quase lá, se não mais. Mas por ali, acho que já está. No começo, foi menos, né? Agora, de janeiro para cá, mesmo que foi isso. Daí foi, meu, muita gente assim. de dezembro, janeiro para cá. Então, de dezembro, janeiro para cá, você começou com a gente lá em setembro, novembro, você já acumulou uns 25 mil. Mais ou menos isso, acho que já. Se você tivesse ouvido aquela pessoa, quem seria a Roseli hoje? Do jeito que estava, com dor, né, professor? E tomando um monte de remédio que nem eu tomava. Isso. A Roseli, ela entrou no curso para se tratar, conseguiu se tratar, se melhorou. Olha, o sorrisão dela está aí e com 25 mil. Ou está na conta ou ela usou para pagar uma conta, comprar alguma coisa e tal. É bom ter dinheiro, mas... É ótimo, né, professor? Quem não gosta de ter um dinheirinho? É ótimo, né? Conta uma coisinha para nós aqui que você fez, assim, que, né, o importante que você fez com o dinheiro. Ah, foram várias coisas, né, professor? Muitas, assim. Na hora, eu nem lembrar, precisar, Pois, olha, professor, eu vou te dizer o que que já... Eu fiz semana passada, olha, que eu precisei de um dinheiro e era exatamente esse que eu precisava. Estragou minha máquina de lavar roupa e eu tive que comprar outra nova. E foi esse dinheiro que me ajudou. Uau! Quanto você pagou da máquina? R$ 1.300,00, eu acho, alguma coisa assim. E daí eu pude comprar ela à vista, né, porque senão eu teria que parcelar e tal. E esse daí mais caro. Foi lá e comprou à vista, uma máquina de mais de R$ 2.000,00. Daí já me ajudou, né? Pagar a revisão do carro. Tá vendo, pessoal? Isso se chama independência financeira. Isso, a maioria de vocês que estão aqui é o público feminino. Isso se chama empoderamento feminino. você se tornar independente, né? E ser feliz. Uma outra crença limitante que a gente de vez em quando acaba ouvindo, que a cortesia não dá resultado. Resultado, sim, professor. Porque eu comecei com cortesias, né? Foi a partir das cortesias que fixaram clientes, né? Hoje, você dá cortesia, mas ali... Porque mesmo assim eu já não dou conta, né, professor? Hoje eu tenho tantos clientes que eles nem pedem. Eles já pedem qual é o valor que você cobra. Eles não pedem cortesia. Entendeu, pessoal? Por que a Roseli chegou nesse ponto legal, nesse auge seu profissional? Por que chegou nesse auge que você está hoje? O que te fez chegar aqui agora? Ah, professor, acho que é a minha força de vontade, né? Porque, meu Deus, eu sempre... Eu adoro trabalhar com pessoas, então, eu sempre queria ver... Eu adoro fazer as coisas para ajudar alguém, né? E essa foi uma forma de ver realmente que as pessoas melhoram e a gente consegue ajudar sem tomar remédio, aliviando a dor, né? E tantas outras coisas que as pessoas têm, né? Dor, enfim. Tudo que as pessoas têm, a gente consegue ajudar sem remédio. Tem quantas... Até, professor, tem várias pessoas que também já deixaram de tomar vários tipos de remédio. Aí, eles perguntam para mim, assim, ah, o que é que tu acha? Eu posso parar com o remédio? Aí, eu falo para elas, eu não vou dizer que você pode parar com o remédio. Cada cabeça é uma coisa. Eu parei, porque realmente eu estava preparando que eu não ia mais tomar remédio. Eu disse, mas eu não sei como é que está a tua cabeça, se está preparada realmente para isso, tu vai... podes conseguir parar. E, assim, já tem várias pessoas que tomavam também remédio para dormir, coisa que eu tomava. Até esses dias eu atendi uma cliente e eu até estava esquecendo. Eu comentei com ela, eu digo, ah, você está tomando o remédio de dormir ainda? Não, ela disse. Depois que eu vim aqui, eu nunca mais tomei. E está dormindo? Ela disse, nossa, estou dormindo mais que o sono, ela disse. Que legal. Sabe o que eu estou olhando aqui no chat? Pessoas estão fazendo perguntas para você. Você topa responder algumas perguntinhas? Respondo todas. Pessoal, agora a pergunta é para a Roseli. Eu vou adiantar aqui enquanto as perguntas não chegam. A Marluce, quanto você cobra, Roseli? 50 reais. Lembra? A Roseli ainda cobra aquele valor mínimo que eu sugiro para vocês cobrarem. E para ela está bom assim, então ela está continuando assim. Se ela achar que convém ela cobrar 60, vai chegar o momento dela que ela vai cobrar 60 ou 70. É uma questão natural. Eu até não vou colocar minhoca na sua cabeça, mas eu vou pedir para você já começar a pensar sobre isso, tá, Roseli? E você colocar uns 10 reais a mais em cada atendimento. Pensa sobre isso e você tome a decisão, tá? Ah, vou pensar nessa questão já, professora. Isso, tá? E é importante, tá? É saudável para um negócio. Para manter o negócio saudável, você precisa começar começar a colocar mais valor naquilo que você faz. Então, deixa eu comentar um pouquinho sobre valor. Então, a Roseli já está desenvolvendo um trabalho fantástico em Itaió, Santa Catarina. E o trabalho que ela está desenvolvendo está atraindo outras pessoas para a reflexologia. E é interessante como você, aí em Itaió, Santa Catarina, ao que tudo indica, você é a reflexoterapeuta de referência. É, a primeira, na verdade. Então, você é a reflexoterapeuta de referência. Você sendo a reflexoterapeuta de referência, por uma questão de mercado de trabalho, por natureza, você precisa cobrar um pouco mais. Por quê? Outros alunos estão chegando a trabalhar e fazer reflexologia. E eles vão começar cobrando 50. E eu sei que tem uma pessoa que é especialista cobrando 50. E tem um novato cobrando 50. Com quem eu vou? Como que faz a concorrência saudável? O que é a concorrência saudável? Você coloca 60 reais, por exemplo, no seu atendimento. Colocando 60, vai ter uma diferença de preço. E aí, aquela pessoa que quer um valorzinho mais em conta, vai lá no terapeuta mais novo. É isso. E aí, vai ter mercado de trabalho para todo mundo. Não tem a cabeleira na cidade que cobra um pouco mais? E aquela cabeleira que cobra um pouco menos? É a mesma coisa. Não tem aquele salão mais chique, mais profissional da cidade que cobra um tanto e tem um salão que cobra menos porque está começando. Então, para o negócio se tornar mais saudável, pense em já colocar 60. É, é bem. Uma dica para você pensar. Quem vai tomar a decisão? Você. Sim. Já vou pensar nessa dica, professor. Porque você precisa subir, depois, quem sabe, mais para frente, coloca 70, vai subindo. Coloca 80, 90 e vai subindo. Isso não é explorar, tá, pessoal? Entendam isso. Isso não é explorar cliente. Isso é se dar valor e manter o negócio saudável, porque senão um novo terapeuta não consegue entrar. Não consegue começar a diminuir um pouco a clientela, estou trabalhando um pouco mais tranquila e mantendo o mesmo rendimento. Quer dizer, você precisa trabalhar dois clientes a mais por dia para fazer o mesmo valor. e começa a se desgastar muito, começa a se cansar muito. Então, você precisa pensar de forma estratégica, tá bom? Bem isso. Dicas extras para vocês que são meus alunos. Roseli, adorei falar com você. Eu também, é sempre um prazer conversar com o professor. Cada conversa é uma dica a mais, é um incentivo mais forte. E eu fiquei curioso agora para saber o resultado do atendimento. Mas eu falei a respeito da cliente que você vai atender. Ela nem marcou comigo ainda, que eu estou atendendo o pai e a mãe ainda, mas ela também quer fazer. Mas eu vou conversando sim, professor. Tá bom. Sucesso para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.